Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso, cumpra em mim o teu querer. Vem, amado nosso, precisamos sentir teu poder. Vem, amado nosso, cumpra em mim o teu querer. Ainda que a terra se mude e os montes se avalem, há um lugar em Deus pra mim. Vem, amado nosso, cumpra em mim o teu querer. Vem, amado nosso, cumpra em mim o teu querer. Ainda que a terra se mude e os montes se avalem, há um lugar em Deus pra mim. Ainda que a terra se mude e os montes se avalem, há um lugar em Deus pra mim. 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 A CIDADE NO BRASIL